Ô, cadeado, fala, ferrolho. Ô, véi, eu preciso mijar. Bora, pô, eu vou contigo. Mas é exatamente esse o problema, véi. Qual foi? Tá com dificuldade de mijar? Não, pô, que tu não me deixa ir pra lugar nenhum sozinho, véi. Ô, véi, mas se eu não for com você, quem é que vai balançar teu negócio? Oxi, eu mesmo balanço, meu irmão. Mas pera aí, pivete, tu nem lavou a mão. Ô, véi, meu irmão, você vai me esculhambar agora? Ô, véi, eu tô contigo e não abro. Mas esse é o problema, véi, você não me deixa sozinho. Porra, ferrolho, assim você machuca meu sentimento. Mas, cadeado, se você ama, tem que deixar partir. Deixar partir o quê? Meu coração? É isso que você quer? Não, pô, pera aí. Quer dizer que você quer partir meu coração e jogar os lobos? Tá bom, véi, bora lá mijar comigo. Bora, bora, eu balanço.